Oi Amori, o Moda Prática de hoje vai ser muito diferente. Nós vamos falar hoje de uma característica que valoriza o olhar feminino e masculino. Estou aqui com a Mari Antunes, que vai falar um pouquinho do processo e dessa novidade que é o Look Lash aqui no Brasil. Né, Mari? Obrigada por ter participado do Moda Prática. Me fala um pouquinho do Look Lash. Bom, o Dria do Look Lash é um espaço de beleza, obviamente focado no olhar da mulher. A gente quer realmente valorizar o que a mulher tem, que é muito importante, que é o olhar. Só que a gente tem outros serviços também. A extensão de cílios é o nosso core, mas a gente também tem sobrancelhas perfeitas com micropigmentação. Micropigmentação de boca, maquiagem definitiva. Aliás, a boca dela, ela não está de batom, tá gente? É feita a pigmentação, foi feita a pigmentação. Exatamente, foi feita a pigmentação, ela tem a durabilidade de mais ou menos 4 anos. É muito legal, né? E a sobrancelha, mais ou menos também 1 ano, 2, dependendo da composição da pele da pessoa, do tom, isso varia bastante. Todo o serviço também para o rosto, a gente vai ter eventualmente um botox, algumas coisas para o rosto. A gente quer deixar a face da mulher maravilhosa. Agora, sobre os cílios, a curiosidade. Ah, eu quero... Toda mulher quer colocar um cílios maior, né? Mas não combina comigo. Qual a dica que você dá? Porque existe um estudo também, né? Vocês analisam o olhar, o rosto da mulher, o visagismo, né? O que você dá dicas aí para quem quer colocar um cílios que não combina com ela? É, toda mulher quer realmente... Por isso o Cílios Puxiço faz muito sucesso, porque ele dá realmente aquela amplitude que a mulher adora. Só que é importante lembrar que tem uma saúde, o Cílios é vivo, né? Então a gente tem que cuidar dele e prezar para que ele não caia e não tenha todos os problemas que muitos aí estão fazendo e estão dando o problema. E o mais legal de tudo que é a técnica que nós trouxemos de Londres, uma técnica completamente diferenciada. Que o maior diferencial dela é o quê? É, conservar os cílios naturais da nossa cliente. E me fala um pouquinho sobre... Muitas pessoas perguntam, né? Ah, eu não quero colocar porque vai cair meus cílios. Cai os cílios? Não, cai. Se você faz direito. Com produto decente, um produto de boa qualidade, né? Com uma boa fabricação, o processo correto, com a profissional capacitada, não cai. E o que é legal, porque a Mari estava comentando comigo, essa novidade aqui no Brasil, que além de todos os produtos, são veganos, né? Exatamente. E não são gostados de animais. Gente, a gente sabe da importância disso hoje. O público pede isso e esses produtos são fabricados na Alemanha. Ah, isso é importante. Sim, eles são fabricados na Alemanha, com todo o cuidado, realmente, com o objetivo de uso dele, né? Ele é para a extensão de cílios, valorizando, para valorizar o olhar da mulher, para deixar imperceptível a extensão, para parecer realmente que a mulher nasceu assim. Obrigada, Mari. Lina! Amei. Gente, obrigada, Mauri. Um bom final de semana para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.